Olá pessoal, hoje eu venho aqui ensinar para vocês uma simpatia muito forte de separação, realmente ela funciona, todas as vezes que eu precisei, eu fiz e ela deu resultado, tá? A melhor lua pessoal, é a lua minguante, mas se você tiver com pressa disso, pode ser em outra lua também, ok? A melhor lua indicada é a minguante, a gente sabe que para simpatias é a melhor lua que existe. Pessoal, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar dos nomes completos, ou seja, eu tenho aqui o nome do fulano, tá? E o nome da fulana que eu quero separar, porque tem mulher que gruda no marido da gente, sabe? E enquanto ela não sair com o cara, ela não está sossegada. E tem outro tipo de caso, eu ensino isso daqui para te ajudar, se você está precisando, ou seja, você está com uma amante no pé do seu marido, ela não desgruda, o cara não sabe o que quer, então você vai fazer isso para separação. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma xícara, tá? Vou colocar a minha xícara aqui. Eu vou colocar os nomes, um de costa para o outro aqui, tá? Tá João fulano de tal de um lado e Maria fulana de tal do outro. Estou colocando dentro dessa xícara aqui, tá bom? Vou colocar aqui. Estou colocando aqui. Eu vou pegar água quente, tá? Só que essa água aqui minha está fervendo, estou colocando aqui, vou colocar um terço dessa água quente aqui, ó. Inclusive, está aqui um terço de água, ó. Como vocês podem ver, o nome está aqui dentro. Eu vou pegar sete colheres de café, tá? E sete colheres de sal. Na primeira eu vou colocar a colher de sal, mentalizando os dois e se separando. Vou botar uma colher bem cheia de sal. Vou colocar as sete colheres de café. E vou dizendo, fulano nunca mais verá fulana. Fulana nunca mais verá fulano. Fulana nunca mais verá fulano. Fulano nunca mais verá fulana. Vou colocar sete vezes falando isso, tá? Estou colocando aqui, essa aqui é a minha quinta vez. Seis, sete. E vou deixar. Como vocês podem ver, está aqui, ó. Vocês não precisam mexer. Você vai deixar que esse café caia aqui sozinho, tá? Você vai deixar no lugar de sua casa lá. Você vai deixar durante três horinhas. Daqui três horas você vai pegar, jogar isso daqui fora. Pode jogar na água, pode jogar na privada, pode jogar no chão, onde tem terra. Vai jogar e esquecer que fez. Simpatia muito boa. Isso aqui vai escurecer a relação dos dois. Um vai começar a pegar birra do outro. Vai começar a pegar nojo. Não vão conseguir nem conversar. Uma simpatia excelente. Sai briga mesmo, feia. E afasta os dois. Tá? Então, é fazer e confiar. Não adianta ficar com ansiedade, porque nem sempre simpatia de separação é rápido. Que eu vou ser sincera com vocês. Eu não vou mentir. Porque eu já separei casal e demorou bastante tempo, inclusive. Só que eu separei. E nunca mais voltou. Inclusive, ninguém nunca mais se viu. É uma simpatia muito boa. Pode fazer eu confiar que toda vez que eu precisei, eu fiz. Tem casos que é rápido, tem casos que não. É confiar e deixar. O pau quebra mesmo. Inclusive, você vai ter notícia, porque você acaba tendo, tá? E é isso, pessoal. Vamos dar like no vídeo. Eu agradeço a todos. E até o próximo. Muito obrigada. Um grande abraço.